Música Bolinha, bolinha, está na hora de você, babalinha Bolinha, bolinha, está na hora de você, babalinha Maritosamente boa tarde de Brasil, em outro lado da rua Banda Ecos da Tribo Sete horas da manhã, ela acorda pra ir à escola Saia fechada, nem entre os quartos, é seu certo desafio Sua mãe, tudo bem, menina bem comportada Não usa batom, nem calça jeans Ao meio dia está de volta, depois do almoço vai estudar No quarto estudar, já não tem muito a ver O melhor é queimar baseados, ser pornográfica e se masturbar Ele já não é uma criança E sua mãe não percebeu essa mudança Perdeu a inocência de modo errado Perdeu a inocência de modo errado Na namorado de novo Chega a noite, a mãe me dá atenção Todas as luzes da casa se apagam E a de seu quarto ainda está apesar Precisa o espelho, menina e saia de couro E um olhar selvagem Seus cinze anos se escondem Atrás da maquiagem Inocentemente, indecente Ela se sente Uma mulher pra que tanta proteção Ele está pronta outra vez Ele já não é Uma criança E sua mãe não percebeu essa mudança Perdeu a inocência de modo errado Perderendo Perdera Perdera Pois a vida Jamando Jamando Ele não é Ele é o presente quando é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto